A gente vai conversar com a vereadora Charlene porque ela é autora de um projeto de lei que proíbe fogos com barulhos aqui em Três Lagoas, né? Nós estamos num período aí de Réveillon, virada do ano, né? Nós já falamos aqui que neste ano a Prefeitura não vai realizar a tradicional queima de fogos, não vamos ter festividades. E desde o ano passado, aqui em Três Lagoas, tem um decreto que proíbe eventos realizados pela Prefeitura que tenha fogos com barulho. A gente vai entender um pouquinho mais sobre isso e por que a vereadora da decisão em apresentar esse projeto de lei. Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, bom dia a todos. Então, essa é uma luta muito grande de nós protetoras, né? Nós que temos nossos animais em casa, vemos tanto que esses animais sofrem. Essa época do ano é a época que os animais mais fogem de casa, porque, olha, eu acho que as pessoas que soltam os fogos, eles não têm essa informação. Os fogos de artifício com estampido, aquele que faz barulho, ele é dez vezes maior no ouvido de um animal. Então, é um absurdo o barulho que eles escutam. Eles sentem muita dor. Então, eles tentam fugir de qualquer maneira para se livrar dessa dor. Então, eles fogem, eles têm ataque cardíaco. Acontece uma série de situação com os animais que eles acabam até morrendo. Então, assim, por ver essa tristeza nos animais como protetora, a gente sempre lutou para poder proibir isso. Mas, indo mais a fundo, nós vemos também que não é só os animais que sofrem com os fogos de artifício. Eu vi tanto, mas tanto, vídeo de crianças autistas. As crianças, elas têm uma sensibilidade muito grande que, quando elas escutam esse barulho, as crianças começam a chorar, elas não sabem o que está acontecendo. Então, é uma data que é muito difícil para quem tem animais, para quem tem os filhos autistas. Mas, também, gente, ele prejudica as pessoas que estão doentes, internadas nos hospitais. Os idosos também têm uma sensibilidade. E os bebês. Então, olha o tanto de pessoa que é prejudicada porque algumas pessoas querem fazer uma festa com barulho. E isso, eu penso que as pessoas não têm essa informação, porque senão não soltaria os fogos. Então, por tudo isso, por ver essa tristeza, eu coloquei o projeto em pauta na Câmara. Ele foi para a Comissão de Justiça e a gente está tendo embaixo falando que ele está inconstitucional. O meu projeto é falando pela proibição da soltura dos fogos de artifício com estampido. Eu vi que tem muitas cidades, vi nos estados também, que eles sancionaram a proibição da soltura, mas não só da soltura dos fogos de artifício, mas a venda, a comercialização. E o meu não está. Então, eu estou mexendo ainda no projeto. Ano que vem, o que eu quero fazer antes de colocar esse projeto? Eu quero fazer uma campanha aqui na cidade. Eu quero ir para as escolas, eu quero ir para os bairros, eu quero encontrar o máximo de pessoas possíveis e levar essa informação. Eles precisam saber que os fogos de artifício, eles trazem uma situação muito triste para várias pessoas e não é legal. E não só para os animais, né? Mas é porque já existe um decreto do ano passado, assinado pelo prefeito Ângelo Guerreiro, que proíbe a soltura de fogos de artifício com barulhos, mas em eventos organizados pela prefeitura, pelo poder público ou com recursos do poder público, não na cidade toda. Por exemplo, um cidadão, eu, se eu quiser fazer uma festa, vou lá, solto fogos com barulho, eu posso. Isso não proíbe, né? Infelizmente. Gente, então é por isso mesmo que eu estou colocando esse projeto. O que tem até agora, nesse exato momento, é um decreto, né? Mas é só do poder público. Mas hoje, quem quiser soltar a rojão, pode. Infelizmente, ainda não é a lei. Se Deus quiser, vai dar certo de colocar esse projeto de lei ano que vem e ser aprovado também. O seu, no caso, abrange todas as pessoas, a cidade toda, qualquer tipo de evento, qualquer pessoa que soltar fogos com barulhos já estaria infringindo a lei. Isso. É a cidade inteira. Até então, tem muitas pessoas que não sabem, mas tem uma lei há muito tempo que é proibido soltar perto de hospitais e escola. E muitas pessoas soltam. Isso é uma lei muito antiga. O problema da lei, que eu estou conversando em várias cidades, que é o seguinte, faz-se a lei. É proibido. Mas e aí? E as pessoas denunciam? Não denunciam. As pessoas têm medo de denunciar. Então, as pessoas ainda acabam soltando os fogos. Eu quero fazer uma campanha para que entre na cabeça dessas pessoas que soltar fogos de artifício vai prejudicar muitas pessoas. Elas precisam saber disso, porque senão não vai adiantar. A gente faz uma lei, mas a pessoa vai soltar, o vizinho não vai denunciar e quem é que vai fiscalizar também. A fiscalização é complicada, né? Na verdade, tem que haver consciência. Acho que para tudo, né, Charlene? Tem que ter consciência das pessoas de cada um, né? Com certeza. Então, assim, eu quero fazer uma campanha mesmo, levar para as escolas, porque as crianças é a nossa esperança. Eles vão falar com os pais. Eu quero levar ao máximo de pessoas possíveis e quero mostrar. Quero levar essa informação. Vou levar os vídeos. Quero fazer essa campanha, porque eu preciso sensibilizar essas pessoas. Não é possível que a felicidade de uns seja a tristeza de outros. É muito triste quando a gente vê. Quando as pessoas assistem os vídeos, eles ficam chocados. E eu quero levar esse vídeo ao máximo de pessoas possíveis. Pois é. Até a Prefeitura, ela não realiza mais, né? Que é tradicional queima de fogos na Lagoa. Depois tinha passado para o Balneário justamente por conta disso. Teve até uma recomendação do Ministério Público do Meio Ambiente proibindo, né? A realização de queima de fogos na Lagoa justamente por conta do barulho e do incômodo, né? Dos animais, capivaras, pássaros ali também, da vizinhança. Por isso não se realiza mais a queima de fogos na Lagoa, né? Sim, as pessoas não imaginam o tanto que é prejudicial aos animais. Os pássaros, eles ficam tão atordoados que eles não sabem para onde vão. Então, toda vez que tem uma queima de fogos, no outro dia, se vocês repararem, tem muitos pássaros no chão. Então, assim, é pra tudo, gente. A queima de fogos não é legal. Com estampido, tá? Porque, olha, sem ser com estampido, é muito bonito. Todo mundo gosta de ver, eu gosto de ver também. A gente não precisa parar com a festa. A festa é linda, ela pode continuar, mas sem barulho. Então, o que a gente tá pedindo aqui, o que nós, protetoras, o que nós, as pessoas que têm animais, o que a gente tá pedindo é para que pare o barulho. Esse barulho, ele é 10 vezes maior no ouvido do animal e ele é muito sensível. A gente só quer isso, a gente não quer acabar com a festa de ninguém. E hoje é daqueles dias, né? Uma daquelas noites em que os animais, muitos não têm sossego, né? A gente vê que os animais ficam doidos nos quintais, nas casas, entram por debaixo da cama por conta do barulho, né, vereadora? Ah, começou ontem, né? Então, assim, eu tenho animal em casa e ontem já começou os fogos e já começou a chorar, eles começam a querer entrar e você deixa entrar pra dentro de casa e eles não sabem pra onde eles vão, porque o barulho é tão grande, tão grande que ele não para. Então, minhas cachorras vão pra debaixo da cama e elas começam a chorar. E olha, gente, uma dica que eu quero falar pra vocês, não abracem os seus animais. Quando começar os fogos, não abracem. Se você abraçar os seus animais, ele tá vendo que o barulho, além de ser um barulho absurdo pra eles, que é uma coisa ruim, tente pular com eles, fazer que aquilo ali, pra eles, que não seja um perigo. Eu sempre coloco meus animais dentro de casa e aumento o barulho da televisão. Deixo eles ali, tranquilo, mas eu evito ficar abraçando os animais. Tem várias dicas. A página da protetora, Três Lagoas, está fora do ar. A gente não sabe o que aconteceu, se hackearam. Mas eu vou colocar no meu perfil várias dicas hoje de como você cuidar dos seus animais para que eles sofram menos. Pois é, a Ana Regina Soares, ela tá acompanhando o nosso jornal aqui pelo Facebook do JP News. Ela diz, bom dia, olha, minha cachorra fica dia e noite embaixo da cama, né? A gente vê tanta gente reclamando nesse período, né, vereadora? Os animais sofrem muito, então fica aí da consciência de cada um. A gente sabe que vai haver queima de fogos, né? Porque ainda não está proibido. Enfim, tem muitas pessoas que querem comemorar com barulho, mas que tenha cuidado também, né? Que pense no próximo, no animalzinho, nos idosos, né? Olha, é isso que eu falo, né? Então, assim, olha, pense nos animais, pense nas crianças autistas. Assista um vídeo. Se vocês assistirem um vídeo de uma criança autista tendo crise nessa época de fogos, vai tocar no coração de vocês, sim. Então, veja, crianças autistas, animais, os idosos, as pessoas que estão doentes nos hospitais, os bebês, todos eles sofrem e sofrem muito. Então, eu quero, assim, pedir pra vocês que quem puder aí, deixa isso de lado. Não precisa mesmo ter festa com barulho, vai prejudicar. E as pessoas que têm animais, olhem seus portões, olhem seus animais, fiquem em casa com eles, eles vão tentar fugir de qualquer maneira e vão acabar se machucando também. Muitos animais quebram os vidros, se machucam nessa época. Então, fiquem em casa, fiquem com os seus animais e não deixem por nada eles saírem, eles fugirem essa noite. Vereador, a senhora acredita que esse projeto da senhora vai ser aprovado? Olha, é a esperança que eu tenho que vai ser aprovado, sim. É por isso que eu estou mexendo nele. Vamos fazer uma campanha antes, né, sensibilizar, mas eu acredito que sim. Meu projeto eu vou colocar em pauta no meio do ano que vem, porque antes disso eu quero fazer essa campanha. E sendo aprovado, aí ano que vem eu volto aqui pra falar sobre a proibição dos fogos de artifício. Pois é, e falando nesse ano, vereadora, a senhora acha que a senhora conseguiu bastante pra causa do animal? Qual é a avaliação que a senhora faz aí do seu trabalho na Câmara de Vereadores? Claro que não é só voltado pros animais, mas a gente sabe que a senhora é uma defensora da causa animal, né? Olha, eu tô muito feliz. Se acabasse hoje, eu já estaria feliz por tudo que a gente conquistou ali, né? Eu não faço nada sozinha, não cheguei sozinha ali. Eu tenho um grupo de protetoras que estão sempre unidas. Então, assim, esse ano foi de muita vitória. A castração era uma coisa que qualquer protetora sonha. E nós conseguimos agora, no final do ano, a castração de fêmeas gratuita pela clínica veterinária. Então, esse foi o primeiro passo. Tem muitas vitórias que já estão vindo já pro próximo ano. A sementinha foi plantada. Então, assim, eu já tô muito feliz mesmo porque entrando ali e a gente conseguir fazer algo que mude a vida desses animais da nossa cidade é muito, mas muito bom mesmo. Então, assim, eu tô muito feliz por todas essas conquistas, essas vitórias. E ano que vem tem muita novidade vindo. Vai ter hospital pra animal aqui em Três Lagoas, vereadora? Um hospital ainda não, mas um começo de um hospital vai ter. Vai ter atendimento gratuito para os animais, sim. Não vai ser um hospital ainda, né? Que é um sonho e isso eu vou batalhar muito. Porque a gente precisa de ver tantos animais aí. Famílias que não têm condições de levar os seus animais no veterinário particular. É um sonho dessa vereadora aqui. E eu vou lutar até o último dia do meu mandato pro hospital. Que tipo de atendimento que vai ter pro próximo ano? Os atendimentos básicos, um exame, um atendimento já que tudo, as pessoas que não têm condições de levar o seu animal ali numa clínica particular vai ter. Pelo menos um exame básico, os primeiros socorros e um exame para os animais, um hemograma, isso vai ter. É importante porque, na verdade, a gente sabe que é caro, né? O tratamento, pra quem mantém o tratamento certinho, pra quem cuida corretamente do seu animal. A gente sabe que o não é baratinho, né? Ah, não é barato. E você vê que as pessoas que amam os seus animais, eles tiram do bolso ali. Então, assim, a gente vê o tanto que algumas coisas é muito caro e foge da realidade dessa população. Então, se a gente conseguir, pelo menos já esse é um começo, levar o animal, o atendimento ali na hora, gratuito, ter um veterinário pra fazer um exame e dar uma receita pra essa população, isso já vai adiantar já um meio caminhandado já pra ela começar a tratar. Porque ali todo mundo tem um remédio em casa, a gente pede doação no Face. Então, se ela tiver a receita na mão, com o exame, isso gratuito, vai ser muito mais fácil ela tratar. Porque muitos animais morrem dentro de casa, nos quintais, porque não tem isso. Nem isso tem. E as pessoas pararam de abandonar os animais em Três Lagoas? Diminuiu ou não, vereadora? Nada. As pessoas, você vai ver, esse mês de dezembro é o mês que mais abandonam, porque as pessoas estão indo viajar e eles não deixam alguém pra cuidar dos seus animais. Pô, gente, dá pra deixar um parente, um amigo ali pra cuidar? O que eles fazem? Eles abrem o portão, porque eles vão viajar. Então, esse mês tem muito... é animal de raça, hein? Se os animais de raça estão sendo abandonados, aqueles animais que pagam mais de 3 mil reais num filhote, estão sendo abandonados. Imagina o sem raça. Então, tem muito animal abandonado, não parou. A gente tem que fazer muita conscientização à castração, que é o primordial. Então, assim, é uma luta de muito tempo ainda pra gente ver algum resultado. Vereadora, obrigada pela sua presença. Um feliz 2022, né? Que a senhora tenha bastante sucesso aí também no Legislativo, tá bom? Eu que agradeço. Muito obrigada. Um feliz 2022 a todos vocês. que ano que vem, gente, vamos ser mais sensível, vamos olhar pro próximo, porque passamos por uma pandemia aí e temos que aprender algo com isso. É verdade. Obrigada, viu, vereadora?